É hoje, hein, pessoal? Um momento histórico para a televisão baiana e para a gente aqui da TV Bahia. A era daquela imagem com chuvis, com aquele chiadinho no som, está chegando ao fim. Hoje, às 11h59 da noite, o sinal analógico vai ser desligado em Salvador e em mais 19 cidades do entorno da capital. Você que mora na Praia Grande, pode aproveitar e ir lá, tirar suas dúvidas. Nossa van está hoje, está agora, nesse momento, gente, na Praça da Rua Carlos Gomes. Até daqui a pouquinho, a van fica lá até 1h da tarde. E olha, 110 mil pessoas que têm direito ao conversor e antenas de graça ainda não pegaram. O kit está sendo distribuído de graça aqui em Salvador, nessa Agência dos Correios, no bairro do Comércio. Para quem está na dúvida se tem direito ou não, é bem simples. Basta você ligar para o número 147. E olha só, pessoal, além dessa Agência dos Correios que a gente mostrou aí, tem também kits sendo distribuídos em outros locais aqui da capital. Há exemplos de Paripe, na Agência dos Correios, também na Pituba e também na Mata Escura. Para pegar o kit de graça, é muito simples. Olha só, basta você estar inscrito em um programa social, que pode ser o Minha Casa Minha Vida ou o Bolsa Família.